Vigilante QAP Presidente Jair Messias Bolsonaro assina um decreto que facilita a porta de arma para o vigilante E esse é o assunto do Papo QAP de hoje Fique ligado, Papo QAP já vai começar Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Edilão Soares, IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP E antes de começar o vídeo eu gostaria de fazer um convite para você que venha conhecer os cursos do Instituto de Segurança Privada Lá você vai ter curso de Supervisor Operacional Administrativo, curso de Segurança de Shopping, curso de Segurança de Banco Gestão de Segurança Privada, vários outros cursos E nos cursos que são do Instituto de Segurança Privada eu faço um desafio a você Você tem 7 dias de garantia, isso mesmo, você pode entrar, assistir as aulas E se você ver que o curso não te agradou, não traz transformação nenhuma para você como profissional de segurança privada É só você mandar um e-mail para mim que eu te devolvo o dinheiro na hora O nosso compromisso aqui é trazer transformação profissional É agregar valor a você, ao seu currículo, ao seu conhecimento Então entre agora, o link está aqui na descrição E você também pode estar baixando aqui na descrição o nosso e-book Segurança Privada e Direito São leis da área de segurança privada Junto com esse e-book eu vou mandar para você mais um e-book também grátis E vou mandar um desconto especial na loja Vigilante QAP Loja Vigilante QAP que tem tudo o que você precisa Então além dos dois e-books você ganha um desconto muito especial Essa semana o presidente Jair Messias Bolsonaro enfim assinou um decreto que facilita a retirada do porte de arma Para o profissional de segurança privada que trabalha em empresas de segurança Amanhã mesmo eu já venho com a minha arma Calma Calma por quê? Bolsonaro já assinou o porte de arma Sim Quer dizer não? Lá vem você com esse negócio de sim não Explica direito esse negócio aí Você terá que dar entrada no porte de arma Fazer solicitação normal Não quer dizer que você tenha CNV Que você é vigilante Que isso automaticamente faz com que você tenha o porte de arma Você tem que ir lá e tirar o seu porte de arma Dar entrada, pagar as tarifas Fazer tudo conforme tem que ser feito Mas fica tranquilo Seu porte de arma vai ser facilitado Ah tá, entendi Então amanhã eu vou chamar o Barros para ir lá tirar o porte de arma comigo Desde quando ele saiu da área de segurança privada Nunca mais ele botou a mão numa arma Isso já vai fazer um ano Muita calma nessa hora Lá vem você Ele está trabalhando como vigilante? Não, agora ele está fazendo o bico Então esquece Para ter direito ao porte facilitado Ele precisa estar trabalhando em uma empresa de segurança privada Ou transporte de valores Se ele é vigilante Mas está desempregado Está trabalhando em outra área Esquece A não ser que ele se encaixe naquelas outras categorias Que também foram facilitadas o porte de arma Coitado do Barros Então quer dizer que se eu for demitido eu perco meu porte? Não Trabalhar em uma empresa de segurança privada Ou transporte de valores É um dos requisitos para que você consiga tirar o seu porte facilitado Não está ligado à sua profissão Você está com o porte, você está com a arma Saiu do emprego Não quer dizer que você vai perder o seu porte Isso aí é para facilitar a retirada do porte Entendeu? Brincadeiras à parte Saiu a facilitação para você retirar o porte Então algumas coisas têm que ser entendidas Não quer dizer que você é vigilante Que você é profissional de segurança privada Que automaticamente você vai estar já com o seu porte de arma Não, não é assim Você vai dar entrada no seu porte Você vai ter custos com isso Porque você vai ter que comprar um armamento Você vai ter que pagar um despachante Tem toda a documentação Que está em torno aproximadamente de R$ 1.400 Pode ser mais ou menos Mas uma coisa é certa O seu porte de armas está facilitado Por você ser profissional Está trabalhando em uma empresa de transporte de valores Ou de segurança privada Só vigilante? Não Lá só fala que tem que estar trabalhando Então coordenador, gerente Alguém que está trabalhando dentro de uma empresa de segurança privada O decreto só fala isso Ele não caracteriza que é só vigilante Então quem está trabalhando em uma empresa de segurança privada Pode dar entrada no seu porte de arma facilitado sim Mas não é só isso Não quer dizer que você está trabalhando lá com vigilante Se você tiver 22, 23, 24 anos Você não pode tirar Tem que ter no mínimo 25 anos Mas não deixe de ser uma grande vitória Antigamente você poderia ir lá tentar tirar seu porte Era impossível qualquer pessoa tirar porte A não ser as pessoas que estão acompanhadas do seu trabalho Como policial Tenha facilidade para tirar o porte Agora você que trabalha em qualquer área Qualquer área mesmo você não ia conseguir tirar o porte Não deixa de ser uma grande vitória Mas hoje se você quiser tirar o seu porte de arma Andar armado de forma velada Você pode Não só o vigilante Não só o profissional de segurança privada Que está trabalhando Ligado em uma empresa de segurança privada Como várias outras categorias Que saiu dentro desse decreto E o presidente mal começou Não fez nem 100 dias A cobrança estava muito grande em cima dele Cadê o presidente que ia dar o porte de armas Eu vou ser sincero para você Ele foi rápido Porque ele fez uma promessa de campanha E tinha muitos vigilantes Eu vi nas redes sociais Muita gente cobrando Cadê o porte de arma para o vigilante Cadê que esqueceu da categoria Para você ver Ele não esqueceu Foi rápido Pouco mais de 100 dias Que ele tem de governo Ele já deu essa canetada E já conseguiu assinar o decreto Para liberar o porte de arma Para o profissional de segurança privada É uma vitória muito grande Hoje você que defende Que protege o patrimônio das pessoas Protege a família das pessoas Por onde estão ali Onde você está prestando seu serviço Como SPP Como vigilante Como vigilante de escola Transporte de valores Hoje você pode ir para casa seguro também Você hoje tem o direito De se tirar o seu porte de arma Poder comprar sua arma Andar com ela de forma velada É uma grande vitória para a categoria Durante muitos anos A gente está correndo atrás De poder ter o nosso direito De ter o porte de arma Porque a gente anda armado O Brasil todo fazendo escolta armada Você defende a família De pessoas importantes Dos VIPs Num SPP Você vai buscar até criança Na escola armada Mas você não pode buscar o seu filho Você não pode ir para casa Se proteger Proteger a sua família Escuta um barulho Dentro de casa À noite Você não pode ir lá Ter uma arma Para você defender a sua casa A sua família Hoje você pode andar com a sua arma Agora está facilitado O porte de arma Então Dei entrada no seu porte Seja feliz Não deixe de dar o seu like Nesse vídeo Copie o link Desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Compartilhe no WhatsApp Se inscreva no nosso canal Eu vou ficando por aqui A você eu deixo um forte abraço Fui! Música